Na Assembleia Legislativa, os estudantes ocuparam o espaço do saguão com base em duas pautas. Eles querem a retirada do projeto de lei 44 do Executivo, que terceiriza a educação, e uma audiência com o senhor governador. Deputados Edmunes e eu acompanhamos essa negociação, o Joaquim é um dos líderes do movimento, e estamos aqui para dar força para esse movimento que é autêntico e pauta com legitimidade o tema da educação pública. Nós estamos muito convictos que o governador do Estado precisa tomar uma decisão de que o seu método para tratar os temas da educação que envolve todo o Estado do Rio Grande do Sul, eles precisam ser modificados. É preciso abrir um amplo diálogo e evitar medidas como essa de enviar projetos que mexem profundamente na educação do Estado do Rio Grande do Sul sem um amplo debate com a comunidade estudantil, com a comunidade educacional gaúcha. Só dessa forma, mudando a sua atitude, é que nós vamos ter o encaminhamento dessa questão que ainda está pendente. Nós, estudantes e secundaristas ocupantes da Assembleia Legislativa, estamos aqui para que a PL 44 seja retirada da casa, porque nós não aceitamos que o governo do Estado do Rio Grande do Sul privatize a educação, nós queremos que ele tenha prioridade para a educação pública no Rio Grande do Sul, para que nós possamos debater uma escola diferente e uma escola para todos os estudantes das escolas públicas. Nós queremos que a PL seja retirada da casa, nós queremos debater sobre a PL 190 do deputado Marcelo Arnato, pois não aceitamos que hajam retrocessos e medidas que eram usadas na época da ditadura militar sobre o debate da política dentro das escolas. Nós queremos que os estudantes sejam politizados e entendam sobre a conjuntura política que acontece no seu Estado e no seu país. Não aceitaremos retrocessos dentro do Rio Grande do Sul e não vai ter arrego para o governador Sassori enquanto ele não dialogar com os estudantes da maneira devida.